Debicagem em pudeiras Com este artigo, a equipa técnica da Zucami pretende apresentar dicas que ajudem os nossos clientes a conhecer as diferentes práticas de debicagem. A tendência europeia pode indicar que, num futuro não muito distante, pode ser proibido a debicagem em todas as suas modalidades. Por isso, devemos estar preparados para criar animais com técnicas alternativas às atuais. O que é o bico e por que é cortado? Como o bico está em constante crescimento, é importante apará-lo, pois redireciona o crescimento, bem como a redonda à ponta do bico, para que ele não fique tão pontiagudo, de modo a que, se houver debicagem posterior, será menos prejudicial do que se a debicagem não fosse realizada. As técnicas de debicagem têm duas finalidades básicas. Evitar desperdício de ração, a incidência de debicagem é consequência de diferentes situações. Queda de penas ou a debicagem das mesmas é um comportamento normal nas aves, mas há momentos em que isso pode levar às debicagens mais agressivas e até canibalismo. Diferentes práticas de debicagem Atualmente, podemos encontrar dois sistemas para realizar o corte de bicos no âmbito das normas vigentes. Por um lado, existe a forma clássica que é realizada com lâmina quente e, por outro, a tecnologia de raios infravermelhos. As considerações comuns a ambos os métodos são as seguintes. Deve-se manter um comprimento mínimo de 2 milímetros até às narinas. A debicagem só deve ser realizada em animais saudáveis. Lâmina quente As primeiras debicagens eram realizadas nos animais com idades entre os 8 e 12 semanas com lâminas incandescentes e um corte bem próximo à narina, para evoluir gradativamente para a situação atual em que é realizado entre 5 e 10 dias, fazendo um corte máximo de 1 terço do bico e também feito com lâmina incandescente, na grania, antes dos 10 dias de idade. A parte do bico que for eliminada é extraída na hora. Um manejo a mais na granja. É necessário o pessoal especializado. Mais complexo e requer uma boa técnica. Uniformidade variável no desenvolvimento de bicos no lote. Potencial para aumento da mortalidade durante o manuseio se não for cauteloso. Corte de bico infravermelho O método de tratamento de bico baseado na técnica de tratamento infravermelho existe há mais de 10 anos. Este método é utilizado com um dia de idade em incubatórios e está presente em mais de 40 países ao redor do mundo. Na sala de incubação A parte do bico que é retirada cai após 3 semanas de tratamento. É realizado assim que a ave nasce, evitando um stress posterior. Automatizado, não requer pessoal especializado. É mais preciso e não deixa feridas abertas com risco de infecção. A longo prazo, o bico cresce mais lentamente. Grande uniformidade no desenvolvimento dos bicos no lote. Maior cuidado com as pintainhas mais fracas durante os primeiros dias de vida. Sem dor. Zucami. Agricultura moderna. É verde. É único. É Zucami. Tchau. Legenda Adriana Zanotto